E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, te dar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Me seguir lá no Instagram, arroba tbboard. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, a gente tá bem próximo, vai ter 50 mil aqui no YouTube, então se inscreve aí se você não é inscrito. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, manda pra pessoa, vamos tentar bater os 50k ainda esse ano, pô, seria muito, muito da hora bater essa meta. Então compartilhem aí o vídeo pra ajudar e bora falar desses rumores que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um dunk que vai sair ano que vem. Eu sei que muita gente já cansou um pouco dos dunks, mas esse tá sensacional. Tem o ano chinês, né, o ano lunar chinês. Eu confesso que eu não sei exatamente quando é a data dessa mudança de ano, mas ano que vem é o ano do coelho. E esse dunk que é inspirado nessa data, em homenagem a essa data, tá muito, mas muito, muito bonito. Fazia tempo que eu não vi um dunk tão legal. E normalmente as marcas, no geral, fazem tênis inspirados nessa data, né, no ano novo chinês. E sempre sai coisa boa. E esse dunk não é diferente disso. Tá bem interessante os materiais, combinação de cor, tá muito style. E pro dia 25 de novembro, ainda esse mês, ainda esse ano, teremos mais uma CW do Reebok Question Mid. Um dos tênis mais legais do Alan Iverson. E esse é bem legal porque era um P.I., né, só que da época que ele jogou em Denver, no Denver Nuggets. Então essa combinação de cores é matadora. Porque é branca, com as BB, alguns pequenos detalhes em amarelo. Muito legal. Essa combinação de cores é sensacional, né. Igual a Nike com o UNC, essa combinação de cores é basicamente a mesma e fica muito style. A Reebok costuma trazer as CWs do Question Mid pra cá. Essa vem, não tá confirmada ainda, mas tomara que venha porque tá sensacional. E aí mantendo essa mesma combinação de cores, mas dessa vez, lá no time da Nike, o Air Force vai ganhar uma versão Clouds, que seria nuvens, né. Então ele tem esse tonzinho meio azul bebê também, mas umas manchas meio brancas simulando a nuvem, né. Eu achei muito style. Baita temática, baita execução, bem interessante, mas esse tênis ainda não tem uma data de lançamento. Tá previsto ainda pra esse ano, mas nada confirmado ainda pela marca. Então a gente precisa esperar. Assim que tiver mais informações, eu aviso vocês. E a JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ de cores que inclusive a New Balance com a A Million Door já fizeram, lembra bastante a colaboração entre as duas marcas e agora é a vez da John de trabalhar em cima dessa paleta de cores, eu queria muito New Balance com a JJJ John infelizmente quase todos que saíram estão bem caros na revenda beirando ali os 600, 700, 800 dólares, então tá meio inviável vai vir pro Brasil? Quase certo que não, nem criaria expectativas quem sabe pro ano que vem com algumas mudanças aí que eu fiquei sabendo, quem sabe a New Balance não começa a trazer algumas collabs mais desses modelos que a gente gosta eu acho que ano que vem pode ser um ano bem promissor pra New Balance aqui no Brasil e a Stance vai colaborar com a Nike mais uma vez e na silhueta do Penny 2, o Penny Hardway, né? foi um atleta da NB, ele tem a sua própria silhueta inclusive diversas colaborações com a silhueta do Penny Hardway tem saído saíram algumas CWs aqui no Brasil e olha, eu vou te falar, eu tenho achado essa silhueta muito interessante essa colab com a Stance tá muito legal essa combinação de verde com preto os materiais utilizados, tá bem bonito eu tô bem tendencioso a pegar um um PN2, quem sabe essa colab com a Stance não venha pro Brasil? Tomara que venha né? Tem vindo, acho que todas as colabs com a Stance recentes vieram pro Brasil, então acredito que essa também deva desembarcar por aqui e caso venha, olha, acho que esse eu vou atrás, viu? Porque tá bem legal inclusive, o que vocês tem achado dessa silhueta desse retrô aí, dessa volta do PN2, vocês tem gostado? Não tem o que vocês acham da silhueta? Comenta aqui embaixo e o Luiz de Guzman, não sei como é que fala o nome dele, mas ele vai colaborar com a Bape, faz uma falta, né? Não tem essas marcas aqui no Brasil, porque tá sensacional essa colab, eu sei que muita gente não gosta dos tênis da Bape porque falam que eles são uma cópia do Air Force e tudo mais, mas eu gosto eu particularmente acho bem legal e essa colab tá muito, muito muito, muito bonita, mas como vocês sabem, ela é exclusiva das lojas da Bape, como a gente não tem nenhuma loja da Bape no Brasil, a gente vai ficar de fora, mas caso você tenha algum amigo aí, algum conhecido, consiga comprar nas lojas da Bape, seu lançamento tá programado para o dia 19, agora nessa semana, sábado, né? E a Ambush vai lançar mais um modelo com a Nike, e a gente já inclusive já falou, né? Tá vindo aí um Air Force Low com a Ambush e foi divulgada essa CW, que é basicamente do Brasil, né? Cabedal todo verde com sushi amarelo, é a cara do Brasil, ainda mais agora que tá prestes a começar a Copa do Mundo, melhor hora para lançar coisa verde e amarelo é agora, né? Todo mundo falando da Copa do Mundo, o Brasil com certeza vai bem, vai trazer o X, então as cores do Brasil vão ficar cada vez mais em alta até o final do ano, bom momento para a Ambush aproveitar aí dessa combinação de cores, e a silhueta ficou legal, obviamente lembra muito os Dunks, né? Que esse sushi, a ponta ali do sushi saindo do tênis, mas é uma estética interessante, eu acho que vale a pena replicar isso mais vezes, parece que o couro é um couro bem absurdo, enfim acredito ser uma silhueta que vai fazer muito sucesso, né? Uma collab que vai fazer muito sucesso, assim como os Dunks fizeram. E o Lebron 20, que tem agradado muito a gente, inclusive tem agradado muito, foi revelada a cor que será usada no Natal, né? A CW para o Natal, ela lembra muito um Grinch, mas eu particularmente não gostei muito não, acho que é o primeiro Lebron 20 que eu vejo, que eu não gosto, todas as outras eu achei sensacionais, mas essa em particular eu não gostei muito não, quero saber a opinião de vocês, inclusive, e a sua data de lançamento deve ser próxima ao Natal, né? E foi revelado que a Supreme irá colaborar com a Nike mais uma vez em cima de um Dunk no ano que vem. As collabs da Supreme sempre dão muito certo, né? Mesmo nas silhuetas que são um pouco valorizadas, vamos dizer assim, sempre tem uma procura mais elevada, e em cima dos Dunks, né? A gente sabe que é sempre muito alta desse desejo aí em cima dessas colaborações, então tá confirmado pro ano que vem mais uma collab da Supreme com a Nike em cima de algum Dunk, ainda não foi revelado nenhuma imagem, nada mais, só que vai ter essa collab, então ano que vem já promete bastante. E também foi revelado aí nos últimos dias, talvez semana passada, eu não tenho certeza, as regatas dos times da NBA, o City Edition, que é uma edição especial que há alguns anos já a Nike vem fazendo ali pros times da NBA, que é uma homenagem à cidade, né? É como se fosse, eles pegam algum ponto importante da história do time ou da cidade que o time tá agora e fazem uma versão, é completamente diferente das cores que o time costuma utilizar e sempre sai coisa legal, na minha opinião, quase todas são muito legais. Acho que a do Golden State eu não gostei muito, acho que só assim, as outras todas eu achei legais, umas mais, outras menos. A do Spurs eu achei sensacional, que inclusive faz uma referência ao All-Star Game de 96, que foi em San Antônio e foi um uniforme muito parecido com esse. Eu achei sensacional, do Lakers é bem bonita, de Toronto sempre entrega bastante. Eu particularmente gostei muito, não são todas que acabam vindo pro Brasil, uma ou outra acaba vindo pra cá, pelo próprio site da Nike, pelo próprio site da NBA. Algumas costumam vir, mas a maioria não vem. Então, dos times mais famosos, acaba vindo uma coisa ou outra, mas de todas assim, é bem difícil vir. Eu gostei bastante, quero saber de vocês, vocês gostaram da City Editions desse ano da NBA? E falando dos lançamentos aqui no Brasil, pro dia 19 temos um lançamento de mais um Dunk High, que é o Green Denim, que seria o jeans verde, né? Ele simula ali um material meio de jeans num tom de verde. É bonito, mas vocês sabem, né? Eu não sou um grande fã de Dunk High, então não me pega muito. E essa é uma versão também, uma CW, que será exclusiva pras meninas, então nem vai ter meu tamanho. Mas é isso, né? Eu também não iria tentar. Pro dia 19, tem o lançamento do Jordan 1 Chicago. Ele foi confirmado no Brasil, vai ter sim o seu lançamento, porém, ele ainda não apareceu no site da Nike. Ele tá lá no em breve, né? Do site da Art Walk. Dia 19 é a sua data mundial de lançamento, mas até o momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não apareceu no site da Nike. Preocupa? Não sei, acho que não, porque vai ser lançado aqui. Pode ser que venha com um pouco de atraso, pode ser que nem todos os pares chegaram no Brasil e é por isso que a Nike ainda não anunciou. Enfim, não sabemos, mas o tema está confirmado sim aqui no Brasil. Pode ficar despreocupado que vai ter o lançamento. Agora, quando é o grande problema? E também pro dia 19, teremos o Fórum Midi com o Lil Dre, que é um skatista. Olha, tá muito, muito legal essa combinação de cores desse fórum. Branco com rosa, eu gosto demais. Eu achei sensacional, baita lançamento, mas vai concorrer com o grande lançamento do dia, que é o Chicago, né? E pro dia 22, dois lançamentos bem legais da Adidas, ambas as silhuetas em colaboração com o Sport Rich e tá muito legal. Primeiro, o Campos, que vem nesse tom de vinho, que tá lindíssimo. Tá muito elegante esse tênis, tá muito, muito legal mesmo. E a gente tem um Stan Smith também, tá bem legal, tá bem retrô, né? Ele tem uma cara de tênis vintage assim, tá muito style, tá muito bonito, eu gostei demais. Dos dois, as duas combinações de cores são sensacional, a qualidade parece estar muito boa. Baita lançamento da Adidas, confirmado lá no site deles pro dia 22. E também confirmado aqui no Brasil, porém sem uma data de lançamento aqui pro Brasil, que é o Dunk Low, colaboração com a Concepts, o Orange Lobster, né? Lançamento que muita gente tá querendo, inclusive eu. Foi confirmado no Brasil e a sua data de lançamento é dia 24 de dezembro, a data mundial. Vai lançar no Brasil nessa mesma data? Não sabemos, pode ser que atrase. inclusive tá com cara de atraso, mas isso é papo pra outros vídeos, foi confirmado aqui no Brasil, mas essa colaboração que é uma baita de uma colaboração, talvez uma das melhores do ano. Esses foram os lançamentos e rumores da semana, comenta aí qual que você mais gostou, qual que você mais tá ansioso. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto. E é nóis!